Cidade de luz A fé que conduz um povo honesto e batalhador E a beleza de um coração que acolhe e transcende o amor É Mossoró, pra sempre é Mossoró, diferente é Mossoró, de gente valente A inspiração sempre vem do amor, da felicidade das pessoas Foi uma realização, na verdade, onde eu pude mostrar o que eu sinto por essa cidade O que eu sinto pela minha terra Falar das riquezas, da cultura e da arte Já que aqui é o país de Mossoró, onde a gente pode encontrar essa diversidade enorme E eu pude expressar isso pra quem não é daqui e quem é, ficar conhecendo Adoro ser Mossoróense Mossoróense